Qual que é? Qual que é? S1000RR contra Ducati? Panigale? É isso aí? A Maibusca, hein? Maibusca, Ducati Busca. Hoje vai acontecer um super racha que vai dar o que falar. Hoje vai ser BMW S1000RR 2024 versus Ducati V4S 2024. E é o seguinte, galera. Hoje vai vencer a melhor moto, a moto mais rápida. Panigale versus S1000. Qual moto vence? Já faça suas apostas, porque hoje o bagulho vai ser doido. São duas motos de corrida. Essa aqui tem mais cara de corrida ainda. Deve ser uma versão especial, depois ele vai explicar o que tem. Mas, mano, ambas as motos têm aerofólio. Olha aqui que da hora, mano. Que faz o downforce na moto. Essa aqui também tem. Aliás, foi uma das primeiras motos a lançar isso. É uma moto que você vê que a moto é braba. E vamos explicar aqui, galera. Aqui na minha mão, como eu falei, eu tenho uma BMW 2024. Acabou de lançar, lançou esse ano. Vem com isso aqui embutido. Ela vem com 200 cavalos de potência. E tem como a gente remapear, mas ela não é remapeada ainda. Ela é toda original. Tá com os pneus. Boa noite, é o dia! É original ainda. Eu já vi que ali tem um Super Corsa. Gruda mais. Então pode ser que isso a minha atrapalhe no racha. Então a suspensão... Eu não sei que suspensão é essa, mas eu vou dar... É Olis? Acho que não. Não é Olis. Mas é top. A suspensão top é apresentada aqui. Enfim, a moto tá novinha, até zerada. Apenas 1.500 quilômetros. Olha isso aqui, ó. Tá até gosto de mostrar, mano. 1.500 quilômetros rodado apenas, tá vendo? Me conte mais sobre esse bagulhete aí. Tamo com a minha do Cate V4S. Também peguei ela a zero. Tá com 3.000 quilômetros. Deve ter mais ou menos uns 200 cavalos também. Pneuzão SC1, que é o que gruda. Suspensão inteira Olins. Nossa, já veio original Olins? Já veio original Olins. Olins, pra quem não sabe, suspensão Olins, galera. É a melhor que tem pras motos. Aqui, ó. A moto é ferrado. Suspensão Olins. É a melhor que tem. Chapão GSK Full. E ela é uma V4. É uma moto bem diferente. V4? V4S? V4S. Ela é dois cilindros pra cá e dois pra cima. Então ela trabalha diferente. Por isso que o barulho é bem diferente. É uma moto que foi retirada as ideias do MotoGP. Por isso que o som dela é bem diferente. Aqui eu tenho 200 cavalos. Aqui tem quantos? Deve ter uns 200. 210, mais ou menos. 220. Por aí. É. Enfim, galera. É muito mais potente. Agora vamos ao seguinte. Vamos aos roncos da moto. Qual das duas, Chate? Qual das duas? Qual você acha mais bonita? BMW S1000RR Ducati Panigale V4S? Mano. Ah, eu tenho minha favorita. Mas eu não vou falar porque senão vai influenciar em vocês. Eu não vou falar. Não vou falar. A gente tem sal racha que isso é muito importante, ó. Dá chapa, hein? S1000RR. Liga esse pangureza aí. Você não quer engatar o dedo. Quebrou o câmbio? Quebrou o câmbio? Não quer engatar o dedo. Meu Deus. Acho que ela tá com medo. Aí. Oi. E aqui o V4. E é 4 segundos. Em V. Bem diferente. Meu Deus, rapaz. Parece um trator batendo biela. Faz barulho. Vai embora, galera. Então é isso, mano. Mano, eu acho a Ducati mais bonita. Eu acho a Ducati mais bonita, chat. Mano, vamos ver quem que vai ganhar esse racha. Renato Garcia versus Bruno Garcia. E que vença a melhor moto. Ou o melhor piloto. Então bora. Bora lá, galera. Então, vamos lá. Salve, Henrique. Mentira, que foi gol do Botafogo. Hum, Botafogo tá querendo lutar, hein. Mil. Bora, rapaziada. Liga a brava. Eu já desliguei tudo, tá, galera? Então a moto tá bem... Tá tudo que dá desligada. Mano, eu tô olhando isso, tipo assim. Eu gosto de olhar esses vídeos aqui, chat. Porque, tipo assim, eu vou comprar uma moto, né? Pra quem não tá ligado aqui, você aí do chat que chegou agora. Primeiro, deixa o seu like. Vamos pros 3 mil likes. Segundo, mano, eu vou comprar uma moto. Eu tô olhando esse monte de aparafernalha aí. Eu vou precisar aprender tudo isso aqui, mano. Senão eu tô ferrado, né? Então já é um aprendizado pra mim eu olhar esse tipo de vídeo aqui. Lá do Cate, câmbio invertido. Ó como que é a moto forte, cara. Se eu acelerar, ele empina, ó. Ó, segunda. O bagulho é forte de verdade, mano. Que isso? Pegou 130 de primeira marcha? A S1000, o bagulho é doido. Vamos ver como é que vai ser, rapaziada. Vai barulho, hein? Sua aposta. Rapaz, eu falo um negócio de você. A Ducati tem final também. Eu já andei de S1000 e é forte. Então eu não sei, porque eu acho que a moto do Bruno é bem mexida. Bruno, então. Tequanho. Eu vou chutar S1000. Eu acho que vai arrancar bem mais forte. Ela tá piscando esse bagulho aqui vermelho no painel, galera, porque eu... É uma bomba, vai explodir. Eu baixei as libras do pneu, tá ligado? Pro bagulho grudar. Lembrando que eu nunca fiz uma largada com a minha Ducati. Vai ser a primeira vez, tá ligado? Vamos ver como é que... Então vai perder. Vai ser isso aqui, rapaziada. Vai ser aqui, ó. Chama. Aqui, eu aperto aqui. Nem vou armar o lounge, mano. Tomara que o Bruno não arme também. Tem que desligar, ligar de novo. Pra ela funcionar o lounge. Fala a sua opinião sobre esse racho. Meu amigo, eu não sei quem ganha. Eu acho que o Renato ganha. Será que a Ducati leva? É que a gente não sabe a tocada do Bruno, né, mano? Eu não sabia que a MS1000. Eu falava que era a moto mais forte de todos. E todo mundo falava nos comentários. Não, a Panigale é mais forte, que não sei o quê. Vamos ver. Agora é a prova real. Eu acho que a MS1000 leva. A gente não sabe a tocada do Bruno, né, mano? Lá ele, mano. Tá querendo saber a tocada do Bruno. Pô, é essa? Toma atento nesse bagulho que você tá falando aí, tiozão. Tá louco? É, então. Tu quer ver a tocada, é? É, vamos ver. Tá pronto, Bruno? Pera aí. Ué, não quer fazer o lounge agora? Não quer fazer o lounge? Eu não vou de lounge, não. Hã? Não vou de lounge, não. Vai ser o lounge. Tchau, Bruno! Rapaz, beleza, a S1000 levou. Só que se tivesse mais um pouquinho de estrada aí, eu acho que a Panigale pegava. Tchau, Bruna. Tchau, Bruno! Tchau, caralho! Não foi a baseada. Não deu. Não acerteu o lounge dela também, tá ligado? Lá! Canhão, pô! Cê é louco? É simil, pai. Adeus, Panigali. É simil, amor. É coro. Coro, coro, coro. Nossa, o senhor deu uma graça. É graça, hein, Viado? Tô umas duas mal pra trás, viu? É, mas ela de saída é muito fraca, a Ducati, mano. Cê viu? Do jeito que saiu, a simil já pá, rapidinho, viu, mano? Viado, e aí, Corona? Pago e louco, né? Dá uma passando na simil também. É, Eliado. Sabe que eu queimei muita embreagem? Eu nem vi, mano. Agora vai. Cê viu que ela tá ocorrendo? Babuinho aqui, mas se botar, ó, se acelerar, já falei, ó. Se acelerar, o babuinho vem, hein, Vi? Cê é louco? Não foi do jeito que eu esperava, rapaziada. Tchup, tchup, cadê o... Tá sem os retrovisores... É, os terrem... Os furacão em Londrina, os vento muito forte. Girar, rau,沒 rápido, hein, ele se acelerou, lá ó o pão, tudo certo? Fui sorte, travou! Travou! Ela fez puro, ela vac хочешь, eu fiz outra process給 outros pontos. Vão mais outra, eu tenho mais duas Dannim mais. É, ali, ali, ali de corrida, ali, se ela acertar o passo, já era pra mim. Eu ainda tô achando que a Ducati ganha, mano Vou aqui na esquerda agora Pra mudar um pouco de pista Agora eu quero ir na de dentro Invertei o lado agora Vai Nossa, saiu empinando, mano Primeiro o Brunão não aguentou não, né? Opa, foi, foi, foi Erraram na saída lá, quem que errou? Ah, agora já era Nossa senhora, caramba Mano, eu não queria meia embreagem pra ver o que essa moto faz Eu tenho que ser ligeiro Caramba, mano Ela tá morrendo, velho De imediato, buscou Na hora que ele vai, ela pula e escapa, mano Caramba, velho Mano, o Renato deu empinado na hora que saiu Mano Ele levou agora? Ele levou Esse mil ganhou Esse mil ganhou ainda Esse mil ganhou Tá louco? Ô, esse cara não sabe nada Não O Bruno O Bruno tava desse lado aqui Ah, tá Mudou o lado Mudou o lado Mano E a desse racha tá Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Mas eu acho que o Renato deve ter errado Porque a primeira ele ganhou tão distante Tão distante, né Caramba, o bagulho passa igual um foguete, mano Tá peca, mano O bagulho sai empinando Ela meio que batia, tá ligado? Não vai, mano Deu pra ela ainda Você é louco Você é louco? Levei Você é louco? Perdi, mano Mas é porque, mano Eu, de verdade Eu fui tirando Na arrancada pra ver se o bagulho Mano, a mão não vai Não vai, mano A mão não vai E aí, Bruno? É melhor já Eu peguei leve na arrancada pra ver Junto Não pega, mano Ela pula e morre Ela pula e corta Lá ele Vamos mudar esse anti-willing aqui, rapaziada Tá de segredinho aí, né O anti-willing Vamos ver agora A mão é forte Eu vou ter trotado a pista Pra não falar que eu tô roubando Vou ter na mesma pista que eu perdi Eu acho que era o anti-willing Toda foi feia, tá ligado? Mas é panicar Eu não me enganaria Ali é foda Vamos ver agora O que que é o anti-willing? Vamos ver agora Como é que vai ser Eu acho que era o anti-willing Vamos lá, hein, galera É agora, hein Vamos deixar no dois pra ver Léo, a última A última, mano Tá um a um Tá um a um Ó, do lado esquerdo tá o... Não dá pra ver Pra não empinar quando acelera Ih, é couro Só pela largada aqui do Garcia Eu já percebi... É, do Garcia não Do Bruno Eu já percebi aqui que é couro Foi, saiu, Léo Tchau, Bruno Ganhou o Bruno Nossa, ele passa Olha isso O Renato passou A 184 km por hora O Bruno O Bruno passou quase A 220 km por hora Ai, caralho Agora eu aceitei, porra Agora foi Deu Ducati, hein Deu Ducati de novo Deu Ducati Deu Ducati Na finaleira ganhou Do último milhão A Ducati passou Mano Ganhou, a Ducati ganhou A Ducati ganhou, acho Ganhou 2x1, porra É Mas ficou muito empatado Ele passa bem no finalzinho Nossa Nossa, mano, olha isso Olha, chamando o VARM Depois da outra Passa na tarde É, deu ruim pra esse milho Merda Nossa, mano Perdi Agora foi Era o Votwilling Agora foi Caramba, mano Cê é louco Vamos pagar uma volta Ah, mano, nem acredita É, galera Deu pra mim não, hein Vamos dar uma estrada Nas mortes Era o Votwilling, rapaziada Na segunda foi Eu vou ter que pegar Minha Kavazaki H2 Agora Quando é que ela F no chat Agora fodeu, mano Olha ali Será que vai, galera? Vamos dar uma voltinha É, mano Vou ter que pegar H2 mesmo Não vai ter jeito Nossa Será que não retorna e me pega? Mano, agora eles estão fazendo logo o circuito, mano Estão vindo Vamos ver, Bruno Ó o bicho viram Ó o bicho viram Mano, os cara é louco Cê é louco, mano Fez em 40 O bicho sumiu Cê é louco Que diferença de moto, mano É, mano Não tem Não tem Não tem Faz esse mil Não tem Ali na arrancadinha de 100 metros Até vai Mas fora isso Não dá, mano Ó, muito forte Essa panigalha aí, chat Ó, essa moto É tudo isso aí mesmo, mano Tipo assim Ela é desse jeito aí mesmo Absurda mesmo, chat Cê é louco Galera do céu Que sapecada, hein Nossa, mano Que sapecada que eu tomei Tipo assim Acima disso Acima da Ducati Panigale V4S Tem alguma? Vai ter que pegar H2 É o jeito Vai ter que ser com H2 Ah, não, chat Não fala H2 não H2 é foda H2 não Agora foi Vambora fazer o que a gente Agora vai se tacar no chão Vai fazer aquela cena Ah Faltou um metro, mano Foi pouco Foi pouco Mas por que você não saiu Na frente agora? Saii Saii a moto dela lá em guarda e... Você é louco, cara Foi de corrida, mano Oi, narra a tona ali, mano Peguei 240 Você pegou quanto? Sei lá Foi tudo que dava Foi na chapa? Foi chapa? Iado Foi muito Agora acertei, mano Não, agora eu saí bonito Você saiu e... Mano, não tem como, galera O que tava me travando Era o anti-willing Tava no trem Agora... Eu quero ver isso aqui, ó Tá ficando bom então, Bruno? Eu quero ver contra a minha Avasaq H2, ó Isso aqui, ó F no chat, senhores Avasaq H2 Pra sempre nos nossos corações Olha só Não, não, não Vem pra cá Olha só, olha só, olha só Olha só Vou até vai Ele só foi o corno uma vez Quem nunca foi, Cascão? Tocam o hino do corno pro Cascão Salve o corno Não, não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Errei, 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 errei Peraí Errei, errei, errei Errei, errei, errei Errei os botão aqui Errei os botão É a mãe, né? É papapapa Papadora de Panigale Aí a mãe, né? Pra ver se ele vence Errei os botão Aguarde um dos próximos vídeos A gente vai fazer esse racha Esse eu perdi Mas da minha Kawasaki H2 Ali eu me garanto Então é isso Next slide Tamo junto Falou nóis, hein? Qual foi? Como é que já listou? Tá vendo? Tá ralando tudo Oi, tá quente Brinal Qual que é o gosto da vitória? Nossa, eu achei que eu ia perder, rapaziada As dúvidas foi No fio, a terceira Eu consegui encaixar E ela andou, tá ligado? Mas o Renato saiu bem Tipo, a minha foi crescendo Depois Muito bom Muito bom, né? Tanja para pôr, tá ligado E ela andou, tá ligado